O piloto inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, conquistou o sétimo título mundial de Fórmula 1 com a vitória no Grande Prêmio da Turquia neste domingo. Com isso, o primeiro e único piloto negro na principal categoria do automobilismo igualou o recorde de sete títulos mundiais do alemão Mikael Schumacher. Ele agradeceu o apoio da equipe, fãs e família, mas fez questão de dedicar a conquista às crianças, afirmando que elas devem sonhar o impossível. Aos 35 anos, Hamilton quebrou outros recordes de Schumacher neste ano, como número de vitórias, pódios e pole position. Faltando três corridas para o fim da temporada, o inglês possui 110 pontos de vantagem sobre o segundo colocado e companheiro de equipe Valtteri Bottas, que não tem como superá-lo. Para a Mercedes, é o sétimo título consecutivo de pilotos desde 2014, contando com o do alemão Nico Rosberg em 2016, além de ter se sagrado campeão de construtores na etapa anterior. Música Música Música